Olha, um homem foi preso depois de tentar aplicar pela segunda vez o golpe do Pix agendado em um supermercado de Crinópolis. O Cássio Ramos é quem tem as informações ao vivo. Dessa vez ele se deu mal, né Cássio? Boa tarde. Oi Tiago, boa tarde pra você, pra quem está nos acompanhando. Dessa vez esse homem se deu mal. Ele foi preso pela polícia no momento em que estava nesse supermercado pra retirar a segunda compra que fez no valor de R$ 368. Ele foi denunciado pelo próprio dono do supermercado que contou como ele agia. O suspeito ligava no supermercado pra fazer compras, pedia alguns produtos, dizendo que o pagamento seria feito por Pix. Ele chegava a mandar alguns comprovantes pro contato desse supermercado, mas era na verdade comprovante de agendamento e não de pagamento. Por isso os valores não caíam na conta desse comerciante. Um dia antes, na segunda-feira, ele tinha aplicado o mesmo golpe no mesmo lugar, no valor de R$ 420. Ele comprou carne e também comprou cerveja pra um churrasco, possivelmente. O valor do prejuízo somado é de quase R$ 800 pra esse comerciante. A polícia também descobriu que a mulher dele está envolvida nesse crime, mas ela ainda não foi encontrada. O homem foi preso, levado pra delegacia, mas foi liberado ontem e deve comparecer hoje novamente à delegacia pra prestar depoimentos. Segundo a polícia, essa não é a primeira vez que esse casal comete esses crimes e eles devem responder agora por tentativa de estelionato. Tiago. Tchau.